Não, mas a pessoa pode, em vez de querer só o lazer, que é o que se estimula hoje, a pessoa pode querer estudar. Eu sempre quis, eu sempre dei valor, peraí, deixa eu terminar, só o conhecimento humano liberta a pessoa. O mal é mal para quem é ignorante. Isso não é meu, isso é de Sócrates. Se o indivíduo mal soubesse que ele fazendo mal aos outros, ele no fim faz mal a ele mesmo, a gente se corrigiria. É um processo educacional que acorrenta a fera em cada um de nós. Isso não é meu também, não. Nada é meu. Eu leio nos livros, eu estudo. Deixa eu dizer, existe um paleontropólogo vivo, Dr. Richard Leakey, paleontropólogo, famoso, vivo. Cuidado que alguém vai pensar que ele joga no curito. O Dr. Richard Leakey é filho de um paleontropólogo famoso, o Dr. Louis Leakey. É um homem que eu respeito muito, apesar de não conhecer a pessoa. Conheço os livros. E o Dr. Leakey diz, ele é até exagerado um pouco, ele diz que do ponto de vista inato, daquilo que a gente traz de berço, de bagagem cromossomial, ele diz que do ponto de vista de comportamento isso é zero. Eu discordo, eu exagero, né? Mas que o processo educacional tem uma força gigantesca na formação do cidadão, não tem algo. O senhor deve ter muito pouco tempo de lazer, mas nas horas de lazer, o que o senhor faz? O senhor tem algum hobby? É, lazer é fazer algo diferente daquilo que se faz, essa é a minha concepção. Quer dizer, é distrair-se. E distrair-se é afastar-se daquilo que se vem fazendo. Eu gosto de ler, sabe? Ler. É a minha diversão predileta, sempre foi. Realmente, vejo o senhor, não há nada a meu ver que dê mais prazer, pra mim mesmo, é a minha opinião, do que o há de saber. Quando eu aprendo algo, eu estou melhor do que antes de ter aprendido aquilo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.